Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui programando o microcontrolador PIC, vamos criar um novo projeto aqui né, c-source, vamos criar uma pastinha, chamar de display, vamos salvar o nosso projeto ali dentro, o nosso source, chamar de display também, ok, fazer tudo de novo, tudo do zero, aqui eu vou abrir um novo projeto, tem aqui em create project, vamos utilizar o mesmo arquivo que a gente acabou de criar, aqui eu vou estar procurando pelo microcontrolador que eu vou usar, no caso o 16F628A, digitando é mais fácil né, mas eu vou mostrar outra forma aqui, belezinha, só aplicar, tá pronto aí o nosso projeto, então vamos começar aí, eu vou incluir a biblioteca do 16F628A, lembrando que eu tô no CCS Compiler, ele é diferente do microC né, as funções de lá são, tem nomes diferentes e comportamentos diferentes também, então a gente tem que estudar cada uma, beleza, inclui a biblioteca, vou adicionar aqui o useDelay, pra gente setar o clock, belezinha, vou colocar aqui o meu projeto antigo no ISIS, pra que a gente ganhar tempo, vamos criar aqui a nossa função principal, nosso main, e agora a gente vai trabalhar com o LCD né, então vou estar incluindo a biblioteca dele também, include lcd.c, não é .h, é .c, e aqui no main a gente vai estar inicializando a biblioteca, lcd.init, abre e fecha o parênteses, ponto e vírgula, beleza, tá iniciado, aqui eu vou escrever alguma coisa né, no lcd, lcd.putc, a gente coloca entre aspas o texto que a gente quer exibir, e finaliza aqui com ponto e vírgula, vamos fazer um teste, e já é pra funcionar né, belezinha, agora a gente vai configurar, não configurei ainda né, o lcd no proteus, é bem simples, eu vou utilizar o mesmo projeto aqui, vou remover os leds, a gente não vai usar mais led, na verdade, vou escrever aqui display 16 por 2, o pzinho ali, piquem leves, aqui tá o formato do lcd, e a gente vai posicionar ele aqui na tela, vou colocar ele do jeito que eu coloco no arduino, só virar aqui o microcontrolador, pra gente se familiarizar né, assim também é mais fácil, beleza, começando aqui, d7 ali vai no rb7, d6 vai no rb6, d5 vai no rb5, d4 no rb4 e opa, só até aqui né, o resto a gente vai ter que olhar no manual, é a própria biblioteca do lcd né, a gente vem aqui no file, seleciona essa caixinha aqui do indefiner e essas bolinhas coloridas aqui, essas roxas, são relativas ao nosso lcd né, todas as funções que a biblioteca possui, aqui a gente dá dois cliques em qualquer uma delas, vai abrir o código inteiro, e o que importa pra gente é o que tá aqui em cima de cinza, aqui a inicialização, você deve chamar ela antes de qualquer função, aqui o putc, tem as informações ali né, ele coloca o texto na frente e outras funções aqui, outros detalhes né, o pessoal só dá uma lidinha aqui, é bem pequeno né, tem poucas funções aí, o que interessa pra gente é o que tá aqui embaixo, é a posição do nosso lcd no microcontrolador, aqui a gente tem o e0, o e1, e2 e etc, que é o inave pin, rs pin, rw pin e assim por diante, esses três são os que a gente precisa agora, eu posso colocar ele direto no port b, que é o que o microcontrolador tem, então é o enable, o rs e o rw, beleza? tá na ordem aqui, 0, 1 e 2, ok? beleza, só assim já vai funcionar, bom, eu primeiro tenho que colocar o positivo e negativo aqui né, mesma coisa do Arduino, VCS, VE é o terra, e o VDD é o positivo, só ligar aqui, beleza? tudo configuradinho, bom, agora a gente vai buscar o nosso arquivo ex, tá lá na pastinha né, display, só clicar aqui, ok e executar, joia joia, exibindo o texto ali, foi o texto que eu coloquei, simples né, já tá funcionando aí, belezinha, então vamos para mais alguns detalhes, bom, eu coloquei o texto logo no começo, na primeira linha e tudo, porque é padrão, mas se eu quiser posicionar manualmente, eu utilizo a instrução goto xy, é a mesma coisa do set cursor né, só que tem uma diferença, ele não tem 0 né, aqui começa em 1, 1, primeira linha, primeira coluna, então se eu colocar 1, 1, 1, é o padrão, é onde vai aparecer ali, vamos testar para ver, joia joia, exibiu do mesmo jeito, essa aqui é a linha 1, a coluna 1, belezinha, é o contrário agora, se eu colocar o 0, ele vai para a linha de baixo, vamos testar para ver, joia joia, beleza, é que nem na programação de jogos gráficos, o eixo y não é invertido, aqui se eu colocar o número 3, 4, o que eu quiser, eu vou estar empurrando meu texto para frente, vou testar aqui para ver, joia joia, o texto está indo para frente, começou ali no terceiro, caractere, e o detalhe é que eu não tenho 0, se eu colocar 0, o meu caractere vai ser, ele não vai aparecer né, o meu primeiro caractere ali, o e, belezinha, eu não tenho posição 0, posição 0 é reservada para pagar, eu acho, bom, fora isso né, dá para utilizar de boa, vamos fazer um contador, tem uma diferença também, eu vou pedir para ele contar de 0 até 20 né, utilizar o laço for aqui, ele vai fazer a contagem, bom, para poder exibir valores inteiros, eu não posso colocar direto no putc, ele só aceita strings, belezinha, então eu vou colocar aqui um texto, iniciando contagem, e eu preciso posicionar esse texto na linha de cima né, então eu vou remover dali que não vai precisar, já é padrão, vou colocar um delayzinho para esperar 2 segundos, outro detalhe aqui né, se você passar o cristal do processador de 1 para 4, ele vai dividir o tempo, então eu vou ter que colocar 250 milissegundos para poder dar 1 segundo, ok? então se eu colocar 1, 2 mil milissegundos, são 2 segundos, fica mais fácil de contar assim né, bom, agora eu vou colocar o texto de baixo, que vai ser o valor numérico, eu vou colocar na linha de baixo né, coto xy, e aqui para poder exibir textos inteiros, eu vou utilizar o print, printf né, o printf ele vai pegar no primeiro parâmetro nosso putc, depois a gente coloca a nossa variável né, que é um valor inteiro, só que ainda falta um parâmetro, como é printf eu tenho que formatar, então eu vou colocar o %u, beleza? essa é a formatação para valores inteiros nesta biblioteca, ok? então lcd, a formatação e a variável que a gente quer exibir, joinha, vamos testar para ver, ele vai estar contando aí de 0 a 20, ah, esqueci de pôr um delay, contou bem rápido né, bacana, aqui ainda tem mais detalhes mesmo, então vamos aqui, eu vou tirar o texto que ficou muito grande, vou colocar só contagem, e a gente vai ver um outro probleminha, vou colocar um delay aqui né, para a gente ver o valor contando, delay underline ms, microseconds, aqui eu vou colocar um tempinho, 400 milissegundos, já tá bom, e vamos exibir aí, exibindo o texto, tá aí contando, só que o meu contagem, ele veio com o texto junto né, por que isso? Porque eu não apaguei o display para o segundo texto, e o espaço vazio continuou com o texto que estava antes, belezinha? Eu vou posicionar o meu texto ali no meio, para deixar mais legal, e aqui embaixo vou colocar o final da contagem, depois que ele contar todos os números, ele vai exibir esse outro texto, e acaba o programa, assim, como eu vou fazer para poder limpar o texto né, já que eu não tenho função aqui de apagar o texto, eu utilizo barra F, não importa se eu coloco o espaço ou não, ela vai limpar o display e depois exibir o texto, bem prático né? posso fazer o mesmo aqui embaixo, depois que ele exibe a minha contagem, ele apaga o texto e escreve o fim da contagem, vamos testar de novo, exibindo o texto, ele limpou o display, começou a contar, esse G é bem feinho né? fim da contagem, bacana, funcionou né? bom, se eu quiser reiniciar a minha contagem, eu posso utilizar o reset, o reset quando ele está em negativo, quando ele está em terra né, essa barrinha aí, quer dizer que ele está resetando, esse é o comportamento dele se ele ficar resetando direto, por que eu estou mostrando isso? porque pode acontecer do microcontrolador ficar resetando sozinho, ele não sabe se está em negativo, se está em positivo né, então para garantir que ele esteja em positivo e não reset, é bom a gente colocar um resistorzinho, um resistor de pull up, a gente liga aqui o resistor e coloca ele no positivo, dessa forma é garantido que o microcontrolador não vai resetar, beleza? joinha! bom, mas e se eu quiser resetar por mim mesmo né, eu quero zerar o contador e voltar outra vez, então eu posso colocar um botãozinho aqui, pegar um botão aqui no proteus, o resistor vai manter o reset desligado, se eu quiser resetar é só apertar o botão, ele vai para o terra, e aí, joia joia, resetou aí para a gente, e o programa começa novamente, belezinha! funcionando aí nosso sistema, pode acontecer dele não encontrar a porta né, por que o 16F628A não tem porte E, nem porte D, então para poder garantir que ele vai encontrar, a gente pode colocar aqui no código, essa definição, colocar define, usePort, underline, ou A ou B né, no nosso caso aqui é o B, underline LCD, como true, a gente ativa ela né, e assim é garantido que vai pegar, beleza? vamos testar novamente, só para finalizar, acontece que o proteus, ele por padrão, já deixa tudo arrumadinho né, então quando você for colocar no microcontrolador, isso não vai acontecer, então você botando no código, já é mais garantido, joia joia, funcionando aí direitinho, pressionando reset, é isso aí, funcionando o nosso código, beleza, no próximo tutorial, a gente vai fazer um programinha, utilizando o LCD né, fazer um contador de máquina, para, camiseta, para serviços gerais, ok? bom, espero que o pessoal tenha entendido, esteja gostando aí, se tiver dúvidas e sugestões aí, é só colocar nos comentários, não se esqueçam de participar, e de dar um like também galera, até a próxima aí, valeu!